A fachada do Palácio de Herdentes ajuda a contar a história política do Brasil. As estátuas, lodias e ornamentos são inspiradas na cultura greco-romana, e narram os símbolos republicanos. A representação do ideal de liberdade está na imagem de Tiradentes, com 4 metros e meio de altura, que foi esculpida em bronze por Francisco de Andrade. Ao seu lado, duas colunas com vitórias aladas coroam o triunfo da Independência e da República. Na escadaria principal, a Ordem segura a espada que defende a lei, e ao seu lado, o menino apoiado no feixe romano simboliza a união dos estados da federação. Sobre eles, a inscrição Ius, direita em latim, aparece amparada pela ideia de força e verdade. Já à direita, se destaca a insígnia do progresso com a cornucópia, símbolo de abundância e riqueza, junto de uma menina com roda dentada e um caduceu, emblemas do comércio e da indústria. Acima deles, a inscrição da Pax, Paz em latim, é amparada pelo trabalho e a prosperidade, atributos para o progresso. No topo da fachada, temos Dom Pedro I, trajado a romana, com cedro imperial e coroado de louros, como um ícone da Independência. Já a República é figurada em Marechal Deodoro da Fonseca, também montado a cavalo e com a espada em punho. Ao seu lado, aparece Benjamin Constant, um dos fundadores da República. O conjunto de estátuas tem as principais bases econômicas do país, o comércio, a indústria, a aviação e a agricultura. A representação da autoridade e da liberdade apoiadas na lei são parte da simbologia histórica da fachada do Palácio Tiradentes. Quer saber mais sobre a história do Legislativo Fluminense? Acesse palaciotiradentes.rj.gov.br é alerge mais perto de você.